Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já podem ter visto pela descrição, trago-vos aqui um conjunto de trancar o motor para mudar a correia de distribuição no motor Volkswagen AMF. E vou explicar como é que é feita a trancagem do motor para poder substituir a correia de distribuição. Como podem ver, o kit em si traz mais ferramentas, não é só para o AMF, traz para vários motores do grupo Volkswagen. Neste caso aqui, temos aqui um AMF disponível e é no AMF que vos vou explicar como é que se faz. Nós cometemos aqui a disponibilidade do motor cá fora. Vamos poder fazer uma explicação mais ao pormenor e mais detalhada e com melhor qualidade. No sítio é sempre um bocadinho mais complicado. Ora, vamos tirar aqui então parte do apoio do motor. E tirar aqui as tampas do motor. Depois de tirar aqui as tampas, como podem ver, já temos aqui acesso à nossa correia da parte de cima. Vamos também tirar aqui a poli. Já tiramos aqui a poli para podermos ter acesso à tampa da parte de baixo. Então, vamos lá. Já tiramos aqui a nossa tampa da parte de baixo. A parte de baixo, como podem ver, já temos o acesso total aqui à nossa correia de distribuição. E vamos pôr aqui então parte da cambota no ponto. Ora, já rodamos o nosso motor para o pôr mais ou menos a ponto. Como podem ver, tem aqui uma marcação. E tem aqui também o buraco para o trancar. Ora, vamos então usar aqui, para trancar em cima, vamos usar esta peça aqui. Para trancar em baixo, vamos usar esta peça de cima, que é para vermos aqui a marcação. E a peça de cima, e a peça de cima, a condizer uma com a outra, e já podemos voltar a enroscar isto. E em cima, como já tinha falado, leva ali aquele do trancador. Pronto, está trancado o nosso motor. Agora, podemos aqui desapertar o tensor, e tirar a nossa correia de distribuição. Vamos desapertar também aqui o passador. Pronto, já tirámos aqui a nossa correia. Já aproveitámos também para substituir a bomba de água. Como podem verificar, o nosso motor continua aqui bem trancado. Vamos então agora aqui montar a nossa correia nova. Começamos primeiro por montar aqui o passador. E montarmos aqui então o nosso esticador. Vamos então aqui agora montar a nossa correia. Tchau. 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 neste jogo aqui também podemos encontrar esta chave esta peça de ferramenta que serve para o stickador da correia esta chave encaixa aqui assim no stickador da correia como podem ficar ali a seta a correia tem que ser sempre stickada no sentido horário convém stickar ali como podem ficar aqui esta seta até chegar ali àquele ponto depois estar ali naquele ponto aperta-se pronto e a nossa correia está no sítio agora poderámos tirar os trancadores fora pronto e podemos dar uma volta ou duas ao motor para ver se está tudo em ordem pronto espero que tenham gostado de mais um vídeo não se esqueçam se gostaram deixem o vosso like subscrevam o canal e até uma próxima não se esqueçam de um vídeo que eu esqueçam de que é uma nova estão ali passou um sozinho mas vamos lá não se esqueçam de mas de que é O que é isso?